Muito bem, muito bem. Nesta projeção, galerinha, plana ou azimutal, é a mesma coisa. É como se a gente pegasse uma folha de papel aberta mesmo, uma folha aberta e colocasse sobre um globo terrestre. E aí, de qualquer posição dá para fazer isso. Essa projeção é mais limitada. Eu só vou utilizá-la quando eu quiser um estudo específico sobre uma área. Geralmente, quando nós queremos estudar os polos, a gente utiliza essa projeção. Porque olha só, a deformidade que ela ocasiona, eu não consigo pegar tudo. Eu só pego realmente uma parte. É importante a gente relembrar que todas essas projeções, todos esses mapas que nós temos, eles apresentam distorções de tamanho, não retratam com fidelidade a realidade. Ok? Por quê? Gente, não tem como você passar, né, para o papel com o mesmo tamanho, mesma forma, algo que arredonda a superfície esférica. Para isso tem que ter distorção de tamanho. Até eu expliquei para vocês. Olha lá de novo na projeção cilíndrica, no mapa-monde. Aqui, nesse tamanhozinho menor, a gente tem a América do Sul. O Brasil fica nesse ladinho aqui, olha. Isso aqui tudo, branco, é a Groenlândia. A Groenlândia, na realidade, é oito vezes menor do que o território brasileiro. Mas, no mapa, parece que é muito maior, né? Como se fosse muito maior. Por quê? Por quê? Para a Mercator fazer esse mapa-monde, para que ele conseguisse retratar as formas direitinhas, ele precisou deformar os polos. Então, aqui, nas extremidades, tanto norte quanto sul, essas áreas, elas estão maiores do que, na verdade, elas são. Só assim ele conseguiu passar para o papel todas essas informações, entendeu? Então, é assim que a gente trabalha. Na semana passada, nós vimos também que nós temos diferentes tipos de mapas. Como os mapas foram se desenvolvendo ao longo da nossa história, né? Depende do critério de cada um. mapa político, mapa físico, né? Mapa populacional. Depende do que a gente quer estudar. E vemos também os elementos do mapa. Ou seja, informações que são muito importantes para que a gente possa compreender e entender o que aquele mapa quer nos dizer. Todo mapa precisa de um título lógico, senão a gente não sabe o que ele vai estar retratando. Todo mapa precisa mostrar uma orientação, uma rosa dos ventos. Às vezes, tem mapas que não apresentam a rosa dos ventos assim bonitinha, não. Eles apresentam uma figura geométrica como se fosse um triângulo. E aí, um N de norte. Mais ou menos assim, ó. E aí, meio norte. Isso também quer... A mesma coisa está representando também a rosa dos... A orientação, tá? Todo mapa, ele precisa de uma escala, que é o que nós vamos falar agora. E todo mapa também precisa de uma legenda. Sem ela, a gente não vai entender o que vai estar desenhado, colorido. Agora, a gente vai falar sobre... Oi. Você está relembrado? Fala passada. Sim, estou só relembrando. Agora, nós vamos falar sobre a escala. Eu lembro que, antes de vocês virem embora, eu expliquei um pouquinho como se fazer o cálculo da escala, porque tinha um exercício, né? Porque não deu tempo de explicar o que ela é. Essa escala, ela é, na verdade, uma relação de proporções entre a área real, que é essa medida em quilômetros, qualquer área do mundo todo, e quantas vezes essa área precisou ser reduzida para que houvesse naquele mapa. Professora, matemática, dentro da cartografia, até aqui a matemática é uma milagre? Sim. Se a gente for parar para analisar, tudo na nossa vida a gente precisa da matemática em algum momento, não é assim? Não é? Nós vamos precisar da matemática também para encontrarmos as distâncias entre os lugares. Mas a conta, ela é muito simples. Mas antes da gente relembrar como é que a gente faz essa continha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa escala, que é a proporção de quantas vezes a área que está sendo mapeada precisou ser reduzida, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma escala assim, essa escala é do tipo numérica, que é uma razão, de 1 para 100 mil, ou ela pode se apresentar assim no mapa, como uma reguinha, desses dois tipos. Olha aqui, nesse mapa aqui, nós temos uma escala gráfica, que é de uma reguinha. E como é que a gente lê? O que isso aqui quer dizer para a gente? Esse numerador quer dizer a distância gráfica, é o valor no mapa. Eu sei, então, aqui, olha só, que 1 centímetro, a cada 1 centímetro no mapa, corresponde a 100 mil na realidade. É assim que a gente lê. Olha só essa outra escala aqui, ó. Aqui, se a gente colocar uma reguinha, tem 1 centímetro, lógico. Eu aumentei a imagem para que a gente pudesse se enxergar direitinho. A cada 1 centímetro no mapa, corresponde a 50 metros da realidade. E aí, vai aumentando progressivamente. 2 centímetros, 100. 3 centímetros, cento e cinquenta. Por aí, vai. Aqui, eu não estou falando. Oi? É, na escala que estou apresentando números. Na escala o quê? Isso apresenta números, que é a distância. Não entendi, repete. Como é que eu sei, se é metas ou são quilômetros? Ah, sim, vai informar. Vai mostrar para a gente. Essa régua aqui, a gente está vendo que está em metros. Está escrito aqui. Beleza? Quando for em quilômetros, também vai informar. 100, 200 quilômetros. Quando nós temos um número muito grande, 100 mil, 1 milhão, aí vai estar em centímetros também. A gente vai ter que depois fazer conversão. Então, nós temos essa representação. Escala gráfica. Olha só, nessa régua aqui, nessa escala, a cada um centímetro no mapa corresponde a 200 quilômetros. Olha só, apareceu o KN aqui. Então, eu sei que é quilômetros. 200 quilômetros da realidade. Certo? 2 centímetros no mapa corresponde 4 centímetros. Só multiplicar. 2 vezes 200. 3 centímetros. E por aí. Beleza? Na escala numérica, ela vai ter essa disposição aqui. Ou vai aparecer esses dois pontinhos, ou um sinalzinho assim de barra. Vai ser a mesma coisa. E como é que a gente vai fazer um cálculo para encontrar a distância real? Bom, para encontrar a distância real, a distância medida em quilômetros nas superfícies, eu preciso ter a distância numérica, que é aquela que é fornecida em centímetros. E eu preciso saber a escala. Sem esses dois dados, é impossível encontrar a distância real. Vamos aqui fazer um exemplo. Ó. É... Num mapa qualquer que tem a escala de 1 para 100 quilômetros, ou seja, a escala a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 100 quilômetros da realidade. Nesse mapa, a distância entre as duas cidades é de 3 centímetros. Qual vai ser a distância real? É só pegar... É só pegar... A escala... Qual foi a escala que eu informei? 100 quilômetros. 100 quilômetros. E qual foi a distância entre as cidades que eu informei? 3 centímetros. 3 centímetros. Você vai multiplicar 100 vezes 3, que vai dar um total de... 300. 300 quilômetros. Então, eu sei que a distância real entre aquelas duas cidades que estão representadas no mapa será de 300 quilômetros. O cálculo sempre vai ser assim. Pegar a escala e multiplicar pelo valor em centímetros da distância gráfica. Dúvidas? Não. Não. Dúvida, pessoal de casa? Não. Beleza. Agora, olha só. Aqui é só para a gente saber quando que é uma escala numérica a forma de representação. E a gente lê, olha só, a cada um centímetro no mapa responde a 500 mil centímetros da realidade. Fala. É... A escala numérica é de 200 centímetros? Oi? Eu falei ali na tabela que eu escrevi essa escala numérica. É... 1 barra... 500 mil. Ah. 1 centímetro equivale a 500 mil centímetros. Da realidade. Isso aí. Isso aí. É, tipo assim, eles só botam em centímetros, não botam em quilômetros. Pode botar. Mas ele vai informar. Olha aqui do lado da escala gráfica. Ela está, olha só, em quilômetros. E aí a escala, no desenhozinho da reguinha, eles vão informar. Fica tranquilo. Então, quando é a escala do médico e ele não informa nada, quer dizer que é centímetro. Sim. Mas como tem um número muito grande aqui, a gente já sabe que está em centímetros. Por quê? Por quê? a gente não tem como quando imagina fazer um mapa com isso tudo aí de distância. Não tem como. É impossível. Então, quando tem um número assim de mil e que milhões, aqui, a gente já sabe que está em centímetros. Agora, olha só, nesses dois mapas aqui, nós temos a representação e é... Está ruim aqui para vocês, não dá para ver. O pessoal de casa vai ver direitinho. É o mapa de Portugal. Tem o contorno direitinho. Então, é o mesmo local, mapas iguais, mas usando estalas. Uma numérica e a outra gráfica. Só para ter essa representação. Tá? Agora, olha só, vocês estão conseguindo identificar alguma coisinha aqui? Aqui é uma planta. É um tipo de mapa. Ah, eu acho que é um tipo de mapa. É um tipo de mapa. É que você chama planta. Não, não tem que regar. É um tipo de mapa, que é uma planta. Mas ele tem uma diferença em relação ao outro. Vocês de casa, o que vocês podem me informar de diferente entre esses dois mapas que vocês estão vendo aí? Professora, aqui no primeiro mapa éramos juntos. Agora, o que está preparado? Professora, é para copiar? Não, não é para copiar. Repete ele, por favor, que eu não ouvi. Um mapa é de município, outro é do mundo. Ah, o colega falou que aqui é o mapa do município e o outro é o mapa mundo. Você falou o que, Vinícius? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. O mapa, a gente tem a visão de tudo. A gente consegue ter a visão de todos os continentes e dos oceanos. Por outro lado, eu não consigo ver detalhes. Eu estou vendo só o contorno dos continentes e dos oceanos. Nesse primeiro mapa, eu tenho acesso a uma maior riqueza de detalhes, não tem? Eu estou conseguindo ver ruas. essas vinhas aqui, são ruas do lugar. Entretanto, eu não consigo ver tudo. Eu perdi na visão do todo. Eu estou conseguindo ver apenas uma pequena parte com maior riqueza de detalhes. Então, olha só, quanto maior for o denominador, aqui, olha só, de 25 milhões, menor vai ser a escala e menor vai ser o detalhe. Eu tenho uma noção do todo. quanto menor for o denominador, olha aqui, de 4 milhões, 4 milhões menor do que 25, lógico, a gente tem uma escala maior e uma maior riqueza de detalhes. Nesse mapa de 4 milhões, olha só, eu consigo ver o estado do Rio de Janeiro e eu consigo ver ainda as divisões entre os municípios do estado do Rio de Janeiro, coisa que no outro eu não consigo. então funciona, a escala funciona como se fosse o nosso celular lá. Quando a gente vai tirar foto, pum, tirei uma foto de uma paisagem. Eu tenho a visão do todo daquela paisagem, mas eu consigo ver com riqueza de detalhes tudo dela. Para eu conseguir ver com riqueza de detalhes o que eu tenho que fazer na foto? Dar o zoom. Quando eu aproximo mais, eu consigo ver essa paisagem nos detalhes. Mas aí acontece o problema. Eu continuo vendo toda a paisagem que eu tirei da foto? Não. Eu perco na noção, na visão do todo. Deu para entender? A escala agora funcionando nessa mesma proporção também. Tá? Como se a gente usasse o nosso mecanismo do zoom no nosso celular. Aí aqui para a gente finalizar essa escala. Ah, essa imagem aqui para vocês não está tão acelerado. Abre. Dá para ver o azulzinho. Lembra que está escrito aqui, gente. Tá assim, ó. São três mapas. Seriam três mapas para vocês que vocês vejam lá para ver. Quem me chamou aqui no online? no online? Obrigada. Fala. Fala aí, que eu vou continuar para o latim. Oi? Vou fechar aqui a foto para você para o meu cartão para o latim. Ó. Vou continuar aqui, depois você me fala então que eu não entendi. olha lá. Olha lá. Numa maior escala nós temos uma representação de uma área pequena. Então a gente vai ter muitos detalhes. Numa menor escala vai ser o contrário. Eu tenho aí uma representação de uma área bem grandona, mas eu não tenho uma riqueza de detalhes. professora. Fala. Você está falando sobre esses estados, esse negócio assim de mapa? Aí minha pergunta é sobre um negócio com o meu primo, o Josias. Aí eu falei para a gente perguntar para saber de onde veio a pizza. Aí eu nunca lembro de perguntar. Para saber o quê? De onde veio a pizza. Mas o que tem a gente tem que pedir? Gente, do nada que é o de paraquedas uma pergunta assim para mim. De onde que veio a pizza? De isso. Veio o dado. Josias do sétimo ano? É, Josias no tanto inteiro. Josias tem que você? Não, ele é meu primo. Praticamente. Nossa, só faltou essa, Josias. Eu vou poder montar para a Josias agora na aula, eu vou entrar no sétimo ano. Agora você vê? Do nada, é para distrair aqui a minha explicação, é mesmo? Eu não vi a vida. Eu não vi a vida. eu me lembrei agora, mas eu distraí não, é porque eu sempre não falava para me perguntar, porque eu sempre pensei que era o de tudo para ir. Me desculpa, não entendi, foi nada agora que você falou. Ficotou tudo aqui para mim. o que? O que? O que? O que? Professora, é porque teve um dia, ele perguntou, ele perguntou, o que? O que? Está com muito chiado, não conseguiu me ouvir. não sei se eu não conseguiu me ouvir. o que eu li aqui, o nome, pegou quando ele entrou. Olha só, está com muito chiado. Daqui a pouco você retorna para você perguntar. Beleza? Você está com muito chiado, não estou conseguindo me identificar. Sim, que eu me ouvir. nem sei o que está com outro login do nada a gente perguntando falando de escala vem sempre que é a é só não sei ó deixa terminar é deixa terminar explicar para vocês a matéria depois a gente volta para a questão da pizza tá pelo amor de deus vale a Deus olha só agora vocês estão com o livro aberto aí na página 369 e aí na página 369 não tá falando de escala tá falando sobre pontos de vista mas o que que é isso gente ponto de vista todo mundo sabe o que é quando a gente fala assim o meu ponto de vista diferente do seu cada um vai ter um ponto de vista ponto de vista gente é uma é uma é uma posição de onde nós podemos observar qualquer objeto e aí dependendo da posição que você tomar você vai ter pontos de vista diferentes existem três tipos de pontos de vista para os cartógrafos montarem aí observar e fazer aquele trabalho de campo de observação da área que eles vão mapear existem três tipos sim eu parei existem três tipos primeiro deles visão horizontal é como se o cartógrafo ele pegasse o objeto de estudo sei lá esse livro aqui ó colocasse assim ó de frente para ele como se ele estivesse de pé de frente é a visão horizontal visão oblíquo sobre qualquer objeto o camarada vai pegar o ponto de o objeto que ele quer visualizar ele vai ter uma visão assim ó meio que de cima de lateral sobre o objeto visão vertical a pessoa vai estar aqui de cima ó ele vai ter essa visão do objeto de estudo ao qual ele vai querer mapear e montar o mapa dele então são esses três pontos de vista que são possíveis e que podem auxiliar o cartógrafo na confecção na observação para fazerem os seus mapas beleza agora é só lá na página 371 vocês vão fazer agora observa aí as duas imagens na primeira a gente tem uma foto de uma paisagem da parte do litoral brasileiro e embaixo nós temos uma planta uma planta dessa mesma dessa mesma área fotografada que foi representada olha só a legenda a gente vai ter que preencher sendo que algumas o livro já colocou que a gente já facilitou a nossa vida a primeira no verde mais clarinho ele colocou aqui uma vegetação rasteira na segunda em amarelo olha só olha para foto de cima o que está a areia então a gente coloca aí o que representa essa essa parte em amarelo é a área da praia né então escrevam aí a página 371 ó o que está representado em cinza olha aí na foto o que está representado em cinza o que está representado em cinza o e vai ter que sair Ó, em amarelo a gente tem a faixa de areia, em cinzas, construções, rodovia nós já temos. Verde escuro, mata. Isso aí, árvores, mata. Azul, água, o mar, o oceano também está certo. E nesse tom aqui, mais escuro, tem a rocha. E esse último símbolo, o que vocês acham é? É a 371. Isso, 371. São as ruas. Então, a sequência aqui das cores, eu vou repetir, ó. Amarelo, areia. Cinzas, a construções. Verde escuro, mata. Azul, o oceano, o mar. E a última, ruas. Dúvidas? Não. Podemos continuar? Não. Agora, na página 376. Oi, quem está me chamando aqui na sala? Não, não. Eu vou repetir. Qual página 376? 376. Vou repetir, prestem atenção. A legenda da página 371 para o amigo aqui. Amarelo, areia. Cinza, construções. Verde escuro, matas. Azul, oceano. E o último, ruas. Ok? Tá bom, tia, obrigada. Agora, lá na página 376. Vamos fazer essa página agora. Vamos fazer essa página agora. Questão número 1. Complete corretamente as frases com as palavras a seguir. Leiam aí as palavras. E agora eu vou ler a frase. Quanto a porção da superfície terrestre retratada é? Maior. Maior ou menor ou menor ou detalhes? Pode colocar aí. Quando a porção da superfície terrestre retratada, ela é o que, galera de casa? Maior, menores ou detalhes? Maior. 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 Isso aí. Coloque ali. Maior. Tia, que página? 376. Depois, os detalhes visíveis na imagem Tornam-se Menores. 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 Isso aí. E aí, no último espaço, só sobrou a palavra... Detalhes. 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 Isso aí. Ou seja, quanto maior a área representada, menos detalhes são mostrados. Agora, nesse número 2, vocês vão me dizer se essas escalas que estão aqui, que são apresentadas aqui, se é uma escala gráfica ou se é uma escala numérica. Essa primeira escala, ela é o que? Escala numérica. Muito bem. Podem colocar ali. Escala numérica. Escala numérica. A segunda escala. Escala gráfica. Está escrevendo tudo aí? Escala gráfica. Escala gráfica. Pode colocar aí. Muito bem. Numérica. Escala numérica. Escala numérica. Isso aí. Numérica. A terceira vai ser? Escala numérica. Não. Numérica. Numérica. E a última? Escala. Gráfica. Gráfica. Então, a primeira escala numérica, a segunda escala gráfica, a terceira numérica e a quarta gráfica. Agora, vou ver se vocês conseguiram aprender, então, a calcular a escala, a distância real dos lugares. Vocês vão fazer agora esse exercício aqui. Nesse número 3, vocês vão precisar de uma régua para medir a distância entre os lugares. E aí, o seguinte, vocês vão pegar esse mapa da página 375, é esse mapa aqui. Vocês vão olhar a escala desse mapa. Olhem bem primeiro aqui. Me informem, por favor. Qual é a escala desse mapa? O que é que se repete? Isso aí. 110 quilômetros. Já sabemos a escala. Aí, vocês vão ter que fazer o seguinte. Encontrar as distâncias entre as cidades. Aqui a primeira. Januária e Juiz de Fora. Você vai pegar uma régua. Cidade de Januária está aqui em cima. Juiz de Fora está aqui embaixo. Vai medir a distância entre as duas cidades. Vai encontrar o número aí em centímetros. E depois, você vai multiplicar por 110. Que é a escala. Vai ter que... Ó, já peguei para ele dar uma modal. Você pode repetir o número de três? Você vai pegar, medir com a régua a distância entre as cidades que o livro colocou aqui. A primeira delas, Januária e Juiz de Fora. Aí, você vai pegar e vai colocar. Tem que botar a régua aqui e ver quantos centímetros tem entre essas duas cidades. Beleza. Achou o valor. Vai pegar esse valor que você encontrou e multiplicar pela escala. A escala está aqui, ó. No finzinho do mapa. Está assim, uma réguinha, 0 e 110. Então, eu sei que a escala é 110. Eu vou ter que multiplicar. Esse valor é centímetros por 110. Vou dar aí uns minutinhos, cinco minutinhos para vocês fazerem a mim, tá? Vou lá, vou lá. Ok, eu fiz duas Tia 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 Obrigado. 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 Vinícius, Vinícius, você está multiplicando errado. Você está multiplicando errado. Bom, eu fiz 10, 30, 30, 30, 30, 30. Tia, eu já acabei de fazer. Ok, Pedro. Vou aguardar só mais um pouquinho para o pessoal terminar de fazer. 10, agora sim. 10, agora sim. Olha, enquanto vocês estão terminando de fazer as multiplicações, eu vou fazer a chamada, tá? Tia, eu vou fazer a chamada, só um minutinho. Ó, é a Adriele. Bruno. Presente. Carolina. Presente. Daniel. 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 Gabriel. Giovana. Olha só, eu vou fazer a chamada, tá atrapalhando aqui. Isabela. João Pedro. Júlio Cesar. Júlio Cesar. Fala. Eu, Daniel, te invito o presente. Catherine? Catherine? Lara? Presente. Gente, espera só eu fazer a chamada, por favor. Larissa? Laura? Letícia? Levi? Presente. Luane? Maria? Já coloquei aqui. Maria Augusta? Maria Augusta? Maria Augusta? Maria Eduarda? Presente. Marina? Presente. Matheus? Presente. Micaela? Presente. Nicole? Presente. E não, Júlia, você não respondeu? Deixa eu colocar aqui. Oliver? Pablo? Presente. Pedro Henrique? Presente. Rion? Thaísa? Rion? Thaísa? Presente. Professora, a Luane entrou agora. Ah, obrigada. Sim, a Luane entrou. Thiago? Não, acho que é amanhã, não. Eu acho que é quinta-feira, três e quinto dias dela lá. É. É. Thiago? Vinícius? Yasmin? Presente. E Daniel? Presente. Presente. Olha só, vamos então fazer a correção do nosso exercício, das nossas pontinhas. E não, vamos fazer o primeiro, gente. Minha aula já acabou, né? A Tia Lorena vai vir pra cá, ficar com vocês. Vou fazer o seguinte. Vou parar por aqui pra gente fazer a correção no retorno da próxima aula, tá? Depois do nosso recreio. Beijo, galerinha. Fiquem com Deus, tá? Até daqui a pouco. Tchau. Até daqui a pouco. Tchau.